Oi gente linda, gente querida do Falando Nisso, feriadão aí, aqui também, só que a gente tá de plantão, juntinho com você. Vem pra cá então, quinta-feira, dia de estética e beleza. Nossa querida e linda entrevistada, a doutora Sabrina Fossar, que é dermatologista, tá aqui pra nos orientar num assunto muito legal, principalmente nessa época de friozinho agora. Luquinha tá aqui postando a nossa foto, pra variar, pegando a sua participação, que é tão importante pra gente, pra gente aprender com a pergunta de cada um de vocês e pra gente começar aquela quinta-feira, aquela tarde, com um toque, aliás, a mensagem de hoje, o Luquinha que escreveu. Uma mensagem forte e bonita, como eu disse pra ele. Num relacionamento, quando você sabe que está certo sobre alguma coisa, alguma situação, não abra mão disso não. Nada e ninguém merece que você troque a sua certeza pra agradar quem quer que seja. Quando a gente abre mão disso, a gente afeta diretamente a nossa autoestima, a nossa confiança, quando você deixa de ser quem você é. Então, no momento que você se sentir injustiçado, fique firme na sua verdade, porque é isso que teu coração te mostra. E assim você sempre terá a paz. Como a gente sempre diz aqui, desde que Deus resolva tudo, Ele vê tudo, então Ele vai resolver essa situação. Esse é o nosso toque de quinta-feira, dia de beleza e saúde, bora ficar juntinho e trabalhar. Linda mensagem, Lucas Sanseverino. Pois é, né Solange? Bora ser feliz, né gente? Bora acreditar naquilo que a gente é, nossa essência. Aí tudo dá certo. Boa tarde pra você. Feriadão, hein Coi? Ô vida boa, mas que bom também a gente poder trabalhar, ter você pertinho da gente. Obrigado pela confiança e a gente quer ficar mais perto ainda com a sua participação. Então liga pra gente no 3922 1387. Também a gente tá no WhatsApp, tô online já, 99716-7989. E tô no Face, facebook.com barra falando nisso band. Lembrando que no Face você pode participar também das promoções. Você pode levar 80 litros de leite pra casa, porque a promoção 80 anos de cooper, 80 litros de leite, está de volta. É só você curtir e compartilhar essa fotinha e pronto. Já vai tá concorrendo, o sorteio vai ser no dia 30 de junho. Mas corre hoje lá, aproveita que você tá com tempo, tá descansando aí e vai no nosso Face. E o dia dos namorados também tá chegando, né gente? Que tal você ganhar uma pizza deliciosa, com sobremesa, dar pão chique e mais um par de ingressos do Kinoplex? Quanta coisa gostosa, né? E pra você concorrer também é só você curtir e compartilhar essa fotinho e pronto. O sorteio vai ser amanhã. Muito legal, né? Então corre lá. Sol, chega agora no frio e a gente fica naquela dúvida. Que é? Não, dá aquela dúvida. Eu tenho a pele oleosa, eu vou passar o quê? Porque se eu passo mais coisa pra hidratar, ela parece que é pior ainda, né? Então, algumas pessoas dizem assim, ah, eu tenho a pele seca e no frio piora, aí seu hidrato craquela, dá acne e afinal de contas. Qual o seu tipo de pele? Como é que a gente cuida da pele? Será que tem que redobrar os cuidados nesse friozinho que tá fazendo, que já tá chegando também? Ela tá estreando aqui, a gente tá amando a participação dela. Sabrina Frossardi, que é dermatologista. Aliás, tem um Instagram fantástico de que a gente acompanha. Obrigada, viu, Sam? Obrigada. Luta aqui com a gente. Primeira pergunta que eu te faço, que aliás tá cheio de perguntas sobre isso. O frio é melhor ou pior pra pele? Depende. Depende da pele, né? Depende da pele. De uma forma geral, a pele sofre um pouquinho mais no frio, sim. Porque ela fica mais seca, ela fica um pouquinho mais sensível, né? Então, ela sofre um pouquinho. Mas, pra quem tem a pele muito oleosa, vai dizer, de repente, que é no verão. Porque a pele começa a produzir mais óleo, né? E aí a pessoa fica super incomodada. Ok. Então, o cuidado tem que ser o ano inteiro, né? O ano inteiro. E, aliás, a gente vai falar sobre filtro solar, que estão perguntando do sol de inverno aqui, viu, Luquinha? Faz a pergunta da Alessandra. Ela quer saber, aliás, foi o que eu comentei no começo do programa, né? Aquelas que têm a pele oleosa. Só que alguns pontos são ressecados. Seria a pele mista? E como que ela faz pra conseguir resolver isso? É, aí ela tem que... É ressecado, porque o que acontece? A pele oleosa, ela não é inteira, muitas vezes, oleosa. E, às vezes, ela tem realmente pontos que não estão fabricando uma hidratação necessária. Então, ela precisa de um produto que atenda essas necessidades. Mesmo a pele oleosa precisa de hidratação. Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não uso hidratante porque minha pele é oleosa e vai ficar mais oleosa. Não. Óleo é diferente de água, de hidratação. Entendi. Tem uma querida... Tem bastante água, bastante líquido. Isso aqui é um santo remoto, então, né? É, protetor solar o ano inteiro, mesmo no inverno. Então, tem uma querida perguntando justamente, rapidinho, Lê, antes da notícia. Ela pergunta justamente isso. O nome dela é Sabrina e ela diz o seguinte. Ela mora lá em Ilhabela. Ela passa filtro solar todo ano, o ano inteiro, no rosto, diferente na pele. Só que ela começou a notar que no rosto dela começaram a surgir acne. E ela já está com 32 anos de idade. O que que pode ser? Pode ser que ela esteja entrando num quadro que a gente chama de acne da mulher adulta. Ah, meu Deus. A pele, ela sofre mudanças ao longo dos anos. Mesmo quem sempre teve aquela pele seca, ela pode, de repente, começar a apresentar uma oleosidade excessiva, mudança hormonal, climática, alimentação, até estresse pode influenciar. Então, nada de se automedicar, procurar uma orientação. Com certeza. Lindona Sabrina aí de Ilhabela, um beijo pra Ilhabela, nada de se automedicar. Tem gente sofrendo com cotoveiro e também joelhos secos. Já a gente vai ajudar você, então, nessas dificuldades, né? Mas antes, bora ficar bem informado com as notícias da redação. Um crime bárbaro, né? A polícia prendeu a mulher do executivo Luiz Eduardo de Almeida Barreto, que era de Aparecida, e prendeu também o suposto amante dela. Os dois são suspeitos de mandar matar o diretor comercial de 49 anos, assassinado a tiros na segunda-feira em São Paulo. Acompanhe agora o momento em que ela foi presa. Ela vai aqui, porque vai no UML, passar por exame de corpo de delito. Por que você matou teu marido? Você não chorou? Você estava chorando no velório ontem e agora? Por que você fez isso? Você está arrependida? Por que você fez isso? Você está arrependida? E seus filhos? Ele fez tudo pra você na sua vida e você mandou matá-los? Você pensou nos seus filhos em algum momento? Por que você matou ele? Pois é, foi no velório do marido, chorou, recebeu os pêsames e está aí, uma das principais suspeitas. E o executivo Luiz Eduardo e Eliane estavam juntos há 30 anos e moravam em Aparecida com dois filhos de 15 e 17 anos. Há dois anos ela mantinha um caso extraconjugal e por isso mandou matar o marido. Olha só gente, ela pagou 7 mil reais para o amante que repassou, ainda tomou um calote do amante, o amante repassou apenas 3 mil para o matador. Você vai ver agora o momento do crime em imagens exclusivas da Band exibidas pelo Datena no Brasil Urgente. Vamos acompanhar o Datena. Aí o rapaz estava aqui, nesse local, eu sabia que ele ia morrer, olha lá, cadê o rapaz? Vem vindo e o sujeito está lá atrás. O Eliezer já viu, apontado pelo, o Marcos apontou, ele vem atrás. Aí ele vai parar aqui, ele vai parar aqui, o sujeito está com a arma na mão, já vem com a arma na mão. Aí ele manda um ir para lá, ele fica com o rapaz aqui e veja como uma pessoa perde a vida que a mulher mandou matar. Olha lá, esse aqui era o amigo que estava do lado, né? Olha lá, tirou o relógio como se estivesse roubando. Ele, tranquilo, esse homem vai morrer. É o marido da viúva negra, é da Eliana. Ele tira tudo dos bolsos, jamais imaginava que ia morrer. Para ele era um assalto. Depois você vai ver como esse matador que o Estado colocou na rua, que ele tinha mais seis anos de pena para cumprir e já tinha matado alguém, você vai ver como ele mata na maior tranquilidade. Você quer ver? O rapaz aqui, o Luiz Eduardo, marido da Eliana, jamais pensou que fosse um crime de mando, que a mulher dele ia matá-lo. No momento que ele morreu, ele pensou na mulher, com certeza pensou na mulher. Olha lá, pronto. O cara dá três tiros na barriga dele e mata o rapaz. É assim que se perde a vida. E a polícia conseguiu chegar até esse assassino porque na foto, no celular dele, tinha a foto do empresário morto. Aí rastrearam. Quem que mandou aquela foto para ele? Foi o amante da mulher. Ou seja, foi fácil essa prisão. E que apodreça na cadeia uma mulher dessa. E a campanha de imunização contra a gripe teve seu horário e prazo prorrogado mais uma vez. Agora vai até o dia 12 de junho em todas as cidades do Estado de São Paulo. Ainda há tempo. O prazo previsto para o fim da vacinação era dia 22 de março e agora são 7,5 milhões de paulistas que foram imunizados. Ou seja, apenas 64% da meta que é de vacinar aí 11,8 milhões de pessoas. Luquinha. Pois é, Sol. Vou comentar um pouquinho das estradas porque na Dutra, no quilômetro 54 a 53, sentido Rio de Janeiro, em Lorena, tem excesso de veículos. Reflexo de acidente, na verdade. Mais cedo aconteceu um engavetamento, Sol, entre quatro carros e uma moto e um dos carros. Aí uma pessoa foi socorrida com fermentos leves. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, no quilômetro 45 a 46, que a gente vê agora, na entrada de Campos do Jordão, está um pouquinho parada, mas nem tanto. Agora, Oswaldo Cruz e Tamões, Litoral Norte, o trânsito está bem carregado, mas segue fluindo. Então, atenção você que está descendo aí para o litoral, para descer com cuidado mesmo, porque o trânsito está bem puxadinho, né? Bastante movimento já na subida da terra, né? Bastante movimento. O pessoal também já está preparando para viajar, né? Bora ver o tempo para ver se você vai poder aproveitar o seu feriado aí tranquilo, com chuva ou sem chuva. A gente já começa subindo a serra, então, para ver lá em Campos do Jordão como é que está, se está muito friozinho ou não. A gente vê que a máxima é de 19 graus, está friozinho sim, a mínima é de 10 graus, mas não chove em Campos do Jordão hoje não. E a parecida máxima é de 26, em Silveiras a mínima é de 14 graus e também não chove aqui na região do Vale do Paraíba. Agora, descendo aí, a gente vê que em São Sebastião a máxima é de 26 graus e a mínima é de 17. Vamos destacar a cidade de Santo Antônio do Pinhal com a máxima de 19 e a mínima de 10. E aí, Ipsolati tem o seu recurso negado na Itália e pode ser extraditado de volta para o Brasil e a gente já conta para você, não sai daí. E aí, Ipsolati tem o seu recurso negativo, não sai daí.